Olá, meu nome é Albert Camalé e esse é o canal do Velho General. Neste vídeo eu gostaria de trazer atualizações e comentários sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para esclarecimento, essas informações são baseadas em notícias da Tassi e da Sputnik da Rússia, da Reuters e da BBC na Grã-Bretanha, da agência Anadoulo da Turquia, do South China Morning Post de Hong Kong na China e da Al Jazeera do Catar. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e curte e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao vídeo e eu levo depois a vinheta. Espera-se que as delegações russa e ucraniana realizem a segunda rodada de negociações de paz na Biela-Rússia hoje. A delegação russa chegou ao local das negociações ontem e a delegação ucraniana deve chegar hoje. De acordo com o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, as propostas da Rússia são fundamentadas em três blocos, político, técnico-militar e internacional-humanitário. Já o gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a questão-chave das negociações é um cessar-fogo imediato e retirada total das tropas russas do território ucraniano. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Ledrian, em uma entrevista ao canal de TV France 2, a principal condição para o início das negociações entre Kiev e Moscou seria o cessar-fogo na Ucrânia. Ele disse que sem o cessar-fogo é impossível avançar para negociações reais. Ele destacou o papel de mediador da França e disse que é preciso manter um canal de diálogo com a Rússia, e que isso ainda é mais importante agora que os líderes da Ucrânia e da Rússia não falam diretamente. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que as demandas de Moscou são mínimas e que a Rússia está pronta a discutir garantias de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa também durante essas negociações. Ele disse que a delegação ucraniana prometeu expor sua posição durante a próxima rodada de conversas, mas observou que Kiev não está agindo de forma independente. De acordo com o Lavrov, a equipe ucraniana encontrou um pretexto para adiar essas negociações, a previsão era que ocorressem ontem, e ele afirmou que eles estão recebendo instruções de Washington e afirmou que a Ucrânia não é independente. O Lavrov observou que o Ocidente não tem como objetivo garantir a segurança da Ucrânia com base no equilíbrio de interesses com a Rússia, mas que a única coisa que interessa ao Ocidente, de acordo com ele, é demonizar a Rússia. Ele alertou que qualquer avaliação sobre a operação da Rússia na Ucrânia é prematura, sobre a operação militar, e que a operação ainda está em andamento e que os objetivos permanecem os mesmos. Segundo ele, seria a remoção das armas que põem a Rússia em perigo, a desnazificação do país e a garantia de que a Ucrânia ficará fora da OTAN. Já o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov, numa entrevista à Rede Russa RBC, disse que a Rússia está preparada para dialogar com o Ocidente sobre garantias de segurança e questões de estabilidade estratégica. Ele lamentou que seus homólogos em Washington tenham decidido suspender os contatos, culpando os Estados Unidos pela suspensão do diálogo. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, oficializou a transferência das operações da Embaixada Brasileira em Kiev devido ao agravamento da situação. Além disso, o ministro espera intensificar os esforços da diplomacia brasileira na assistência a cidadãos brasileiros que desejam deixar a Ucrânia ou que estão em trânsito em países vizinhos. A transferência das operações foi de Kiev para Lviv, no oeste do país. Ontem, também, a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, disse que não há risco de desabastecimento de fertilizantes para a safra atual, mas que a preocupação é com o abastecimento para a próxima safra, que começa a ser plantada a partir de setembro. O Brasil está estudando uma diversificação da importação, além da redução do uso de fertilizantes, e de formas de agilizar o fluxo de entrada de fertilizantes nos portos brasileiros. A Embraer anunciou ontem que suspendeu os serviços de manutenção e venda de peças para clientes russos, assim como fizeram a Boeing e a Airbus. A segunda maior companhia aérea da Rússia, a S7, usa modelos da Embraer 170. De acordo com a CNN, citando um comunicado da empresa, a Embraer está monitorando de perto a evolução das ações e vem cumprindo e continuará cumprindo sanções internacionais impostas à Rússia e a certas regiões da Ucrânia. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, a Liz Truss, que está na Lituânia, disse em uma entrevista coletiva que o Ocidente precisa garantir que nenhum banco russo tenha acesso ao sistema bancário SWIFT. Alguns, mas não todos, foram barrados no sistema até agora. Segundo ela, é preciso ir mais longe e cortar todos os bancos. Hoje, a Gazprom diz que continua enviando gás para a Europa, ainda que de forma intermitente, de acordo com os pedidos dos clientes e que a demanda está aumentando na Europa à medida que as economias começam a se recuperar da pandemia. De acordo com a Reuters, citando executivos do Citigroup, o banco pode ter prejuízos de bilhões de dólares nos negócios que ele tem na Rússia. A exposição total do banco totalizou quase 10 bilhões no final do ano passado. Já o banco alemão, Relaba, disse hoje que não vai fazer previsões de lucro para este ano devido às incertezas da situação da Rússia. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que as sanções impostas ao país vão abrir novas possibilidades internas e que eles vão usar essas possibilidades. De acordo com o Ministério, esse momento de pressão vai ser ultrapassado, que muito disso vai depender do trabalho diplomático e que a Rússia não se recusa a uma cooperação econômica com o Ocidente, mas que a ênfase vai ser transferida para uma cooperação euro-asiática. De acordo com a agência Reuters, também citando um funcionário de um banco que não quis se identificar, de um banco chinês, a filial de Moscou, de um banco estatal chinês, teve um aumento nas consultas de empresas russas que desejam abrir contas. Segundo essa informação, nos últimos dias, de 200 a 300 empresas procuraram esse banco. Ainda segundo a Reuters, esse funcionário não quis ser identificado, pois ele não estaria autorizado a falar com a mídia. Há diversos bancos estatais chineses operando em Moscou e, à medida que empresas ocidentais abandonam a Rússia, é natural que empresas da China aproveitem a oportunidade para expandir as relações comerciais com Moscou. No limite, essa tendência pode ameaçar acabar com o domínio do dólar americano no comércio global. A China tem dito que se opõe a sanções, diz que são ineficazes e ilegais, e afirma que vai manter relações econômicas e comerciais normalmente com a Rússia. Essa semana, depois que bancos russos foram expulsos do sistema SWIFT, a Fesco, uma empresa russa de transporte e logística, diz que vai aceitar a moeda chinesa dos clientes. De acordo com o Shen Muhui, chefe de um órgão que promove intercâmbio comercial entre a Rússia e a China, diante das sanções impostas pelo Ocidente, é natural que as empresas russas estejam dispostas a aceitar a Yuan. Ele disse que a demanda russa por produtos chineses vai crescer a médio e longo prazo, e que a chave é resolver questões de acordos comerciais. No início do dia de hoje, quinta-feira, a agência espacial russa Roscosmos disse que os últimos 56 funcionários russos saíram do centro espacial na Guiana Francesa, depois que a empresa suspendeu a cooperação com a União Europeia em resposta às sanções. Ontem, o chefe da agência, o Dibitri Rogozin, negou que satélites da Rússia e o centro de controle da Roscosmos tivessem sido hackeados. E ele alertou que ataques cibernéticos contra satélites do país são considerados um casus velho. Ou seja, uma razão para a guerra, um motivo para a guerra. O Rogozin disse hoje que vai interromper as entregas de motores de foguete para os Estados Unidos, recusando não apenas o fornecimento de novos motores RD-180, mas também a manutenção dos motores que estão em atividade, que de acordo com eles são mais de 24. Os motores RD-180 são usados nos foguetes americanos Atlas. Ele anunciou, o Rogozin anunciou, que a Rússia vai encerrar a cooperação em experimentos na Estação Espacial Internacional com a Alemanha e disse que desligou um dos telescópios do Observatório Espacial Spectre-RG, que está localizado a uma distância de um milhão e meio de quilômetros da Terra. Ele disse que a Rússia tem condições de conduzir os experimentos sozinha. Segundo ele, o programa espacial da Rússia vai passar por correções e a agência vai se concentrar na criação de satélites de acordo com os interesses do Ministério da Defesa russo e que os satélites vão ter um propósito duplo dadas as condições que a Rússia enfrenta agora. É impossível verificar essas informações de baixas, mas a última atualização do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia diz que cerca de 9 mil militares russos foram mortos ou feridos. Já a Rússia informou ontem pela primeira vez que 498 soldados russos morreram e quase 1.600 ficaram feridos. E que as forças russas teriam matado 2.870 soldados ucranianos. Ou seja, a gente vê que as informações de militares mortos são absolutamente discrepantes de lado a lado. Isso é esperado se é parte da guerra de propaganda. A Rússia vai dizer que perdeu muito menos, os ucranianos vão dizer que mataram muito mais. Enfim, isso é esperado. A gente só vai ter essa informação quem sabe muito mais à frente depois que isso terminar. Por hora, vai ser muito difícil saber o que está acontecendo e acreditar em qualquer lado. Quanto aos refugiados, de acordo com informações da ONU, mais de um milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão. A União Europeia estima que no total até 4 milhões de pessoas possivelmente vão tentar fugir do país. A vice-primeira-ministra ucraniana Olya Stefanyshina disse num programa da BBC que a OTAN é parcialmente responsável pelas mortes de civis na Ucrânia ao se recusar a impor uma zona de exclusão aérea no país. De acordo com ela, o sangue desses civis não está apenas nas mãos dos russos. Ela pediu desculpas por não ter sido diplomática na escolha de palavras, mas disse que estava falando de um abrigo antiaéreo. Os países da OTAN se recusaram a estabelecer uma zona de exclusão aérea, pois isso colocaria forças ocidentais em combate direto com a força aérea russa. Ou seja, isso é algo que eles não desejam. A OTAN, os Estados Unidos e países europeus têm afirmado diversas vezes que não vão entrar em confronto direto com a Rússia a menos que a Rússia ataque algum país da OTAN. Bom, agora um resumo das operações militares da Rússia na Ucrânia com base em informações do ISW. No eixo de Kiev, as forças russas retomaram as operações ofensivas contra os arredores do lado ocidental da capital ontem, mas não garantiram ainda território adicional. As forças russas também lançaram operações ofensivas no Oblast Zitomir, expandindo seu envolvimento de Kiev mais a oeste, provavelmente para flanquear a resistência ucraniana em Kiev. Ontem, as forças russas também renovaram os avanços em direção a Kiev ao longo do eixo de Chernihiv, no nordeste e no leste. Em Kiev, as forças russas retomaram os ataques e continuam a bombardear fortemente a cidade. De acordo com o ISW, ainda é cedo para avaliar a probabilidade de que uma nova ofensiva terrestre russa consiga tomar a cidade. Em Mariupol, as forças russas cercaram totalmente a cidade de ontem e estão conduzindo uma campanha contra a infraestrutura civil crítica, uma campanha de bombardeio, no que seria uma provável o tentativo de forçar a rendição de Mariupol, forçar a rendição da cidade. Em Kherson, que as forças russas tomaram ontem, eles continuaram a reduzir bolsões de resistência ucraniana e provavelmente vão expandir a proteção à cidade nas próximas 24 horas, se é que ainda não o fizeram. As forças russas provavelmente estão despriorizando o avanço ao norte da Crimeia em favor de operações a oeste na direção de Nikolaiv e a leste em direção a Mariupol. Essas informações com base em notícias do ISW, Institute for Study of War. Bom, pessoal, muito tem se falado a respeito das operações aéreas, com muitos questionamentos sobre as atividades da Força Aérea Russa. O fato é que há imagens de satélites da Maxar que mostram que a Rússia vem deslocando um comboio enorme ao norte de Kiev. Fala-se em vários quilômetros. Esse comboio parece que vem tendo um avanço lento. Eu vi fontes citando problemas de logística e até problemas de congestionamento. Mas não vi ninguém falando em ataques aéreos dos drones ucranianos a esse comboio. Se tivesse acontecido, com certeza, é algo que a Ucrânia iria divulgar extensamente. Portanto, seria interessante saber onde estão as aeronaves e os drones ucranianos que não estão atacando esse comboio. Se uma coluna desse tamanho se desloca, ainda que devagar, é porque não tem oposição aérea. Isso sugere que a Rússia detenha uma superioridade aérea sobre a Ucrânia. independentemente dos meios que ela tenha empregado. O mais provável é que os russos usaram os meios que eles acharam necessários e não necessariamente os meios que os analistas do Ocidente gostariam de ter visto em operação. Bom, esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curte e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também nos canais parceiros o canal Arte da Guerra do Comandante Farinazo, o canal Bom Combate do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitablián, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.